O balanço é extremamente positivo. Nós pegamos o Ministério dos Transportes sofrendo também as consequências da recessão, com obras paralisadas ou andando em ritmo muito lento em todas as áreas. E o governo federal resolveu retomar. Nós retomamos obra do país inteiro. Estamos com o programa Crescer, que é o programa de concessões do governo brasileiro, absolutamente dentro do cronograma e com o sucesso absoluto dos leilões de aeroportos, do setor portuário. Agora vamos começar a fase de ferrovias também. Então, o Brasil de hoje, um ano depois, é um Brasil muito diferente daquele que nós pegamos há um ano atrás. Todos os indicadores do setor estão em crescimento. O setor da aviação civil teve agora no mês de março o primeiro mês de crescimento. cresceu 5,5% depois de 19 meses sucessivos de queda. O setor do transporte também registra uma alta na sua movimentação importante. O setor portuário, o setor ferroviário. Assinamos agora, essa semana, um novo marco legal. O presidente da República assinou um decreto estabelecendo um novo marco legal para o setor portuário, que vai trazer mais de 20 bilhões de injeção no setor. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter impacto. Todas essas medidas vão ter impacto no setor de transporte de pessoas, na logística do país e vai preparar o Brasil para enfrentar os grandes desafios que tem pela frente, que é um desafio do crescimento. O setor do transporte está em crescimento. O setor do transporte está em crescimento. O setor do transporte está em crescimento.